Em seu discurso eleitoral, no dia 20 de agosto de 2022, no vale do Anhangabaú, São Paulo capital, Lula disse o seguinte sobre religião e política. E eu quero dizer pra vocês, eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião, todas as religiões tem que ser defendidas pelo Estado. Mas também quero dizer, as igrejas não tem que ter partido político, porque as igrejas tem que cuidar da fé e da espiritualidade das pessoas e não cuidar de candidatura de falsos profetas ou de fariseus que estão enganando esse povo inteiro. E eu falo isso com a tranquilidade de um homem que crê em Deus. Eu falo isso com a tranquilidade de um homem de 76 anos de idade, oito filhos criados, oito netos, cinco filhos e uma bisneta. Eu, quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer, para a gente não ser obrigado a escutar pessoas contando mentira, quando deveria estar cuidando da fé, quando deveria estar cuidando da espiritualidade, quando deveria estar lendo a Bíblia decentemente e não inventando coisas. Nesse pequeno espaço de tempo, ele disse três heresias, isto é, três afirmações que são abertamente contrárias à fé cristã. Primeiro, dizem que o Estado não tem que ter religião, ele tem que ser laico. Segundo, a igreja não tem que tomar posição política, ela deve ser neutra, não deve ser um palanque político ou coisa assim. Terceiro, as pessoas que creem em Deus não tem necessidade de padres, basta que elas vão para o seu quartinho e rezem lá, conversem com Deus quantas horas quiserem e está tudo certo. Essas coisas podem não parecer para as pessoas que são menos experientes, que se deixam levar por palavras açucaradas, mas o fato é que essas coisas são enormes impiedades, porque denotam um grande desprezo por nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa religião católica. Elas jamais deveriam ser pronunciadas por qualquer pessoa, mas especialmente por uma pessoa batizada. E quando uma pessoa batizada diz essas coisas, e ainda se diz crente em Deus, crer em Deus, seguir, rezar, ter uma vida de piedade, etc. Então, isto é ainda mais escandaloso e, na verdade, é muito pior, porque é realmente a tal da heresia. É um grave desvio em matéria de religião, que é uma coisa muito séria, inclusive. Então, vamos explicar, não basta acusar, mas é necessário explicar, porque cada uma dessas coisas que ele disse são efetivamente heresias e que o bom cristão jamais pode defender essas afirmações de maneira incondicional, como o Lula fez. Então, a primeira coisa que ele faz é dizer que o Estado não deve ter religião. Então, quando ele faz isso, ele supõe que o poder civil não tem obrigação de agradecer publicamente a Deus pelos benefícios recebidos dele e nem o compromisso de seguir a sua santa lei. O Estado, nesse caso, ele poderia ser, na realidade, ateu ou, no mínimo, indiferente, de modo que ele pode ignorar, agir como se Deus não existisse, como se o maior benfeitor da sociedade humana sem o qual ela nem poderia existir, não valesse de nada para as decisões dos homens aqui na Terra. Pensa o nível da soberba, que isso significa. É de dar inveja ao povo da Torre de Babel e, além disso, pode o Estado ir completamente contra a lei de Deus. Por quê? Porque ele não tem nenhuma subordinação a um poder superior. Então, quer dizer o quê? Quem é Deus, no fim das contas? O Estado. Então, nós estamos nessa situação de tirania, por quê? Tirando Deus do caminho, tirando a sua lei. Então, se pode pecar gravemente contra a justiça, contra Deus, contra o próximo e não tem problema. Por quê? Porque o Estado não tem religião. Ele não se compromete com nada. Então, o que a maioria quiser ou o que os grupos de pressão quiserem, eles fazem. Então, pode fazer qualquer aberração, qualquer abominação. E, sobretudo, proceder com uma grande ingratidão. Uma ingratidão que seguramente terá a sua remuneração com um grave castigo. E, ao dizer isso, devemos completar, Lula despreza principalmente o fundador do cristianismo, Nosso Senhor Jesus Cristo, que não só fundou a verdadeira religião, promulgada com tantos sinais milagrosos, mas que, depois de ter triunfado sobre a morte, declarou o seguinte, Todo poder me foi dado no céu e na terra, e depois ensinai todas as nações, ensinando-as a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Neste ato, o Senhor Jesus cumpriu a seguinte profecia, que também serve de advertência a todos os governantes da terra. Eu te darei as nações em tua herança e em tua possessão as extremidades da terra. Tu as governarás com uma vara de ferro e quebralaás como um vaso de frágil barro. E agora, ó reis, entendei e instruí-vos os que julgais a terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Rendei-lhe homenagem para que não suceda que se ire o Senhor e vós aparteis do caminho da justiça. E em outro lugar, em face dos prodígios realizados por Cristo, não permite o profeta que o Estado, alegando ignorância, não eleve a Deus o seu louvor. Mas antes, diz o seguinte, cantai ao Senhor um cântico novo, porque ele fez maravilhas. A sua destra o livrou e o seu braço santo. O Senhor manifestou o seu Salvador. À vista das nações, descobriu a sua justiça. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua verdade para com a casa de Israel. Viram todos os limites da terra, a salvação do nosso Deus. Celebrai a Deus toda a terra, cantai e saltai de prazer e dizei salmos. E, ainda em outro lugar, e temerão as nações o teu nome, Senhor, e todos os reis da terra respeitarão a tua glória. E, o mesmo testemunho se produz no Salmo 116, louvai todas as gentes ao Senhor, louvai-o todos os povos, porque sobre nós foi confirmada a sua misericórdia e a verdade do Senhor permanece eternamente. E, assim, todo cristão deve sustentar que o bom Estado é aquele que segue a lei de Deus e que lhe rende públicas homenagens. Ao mesmo tempo, deve lamentar o Estado laico que é o Estado ateu e indiferente à religião de Cristo que tem por ela o mesmo grau de fé, de apreço, de respeito que tem pelos adoradores de animais, pelos satanistas, pelos incrédulos. Todas as religiões, como vai dizer o Lula, então o Estado tem que defender todas as religiões, a verdadeira e todas as falsas, seja quais sejam, todas elas, devem ser protegidas. Os que adoram a Deus e também os que adoram aos demônios. Aos que louvam a Deus e aos que blasfemam a Deus também. Aos que o insultam de várias maneiras possíveis. Então, tudo isso, segundo o Estado laico, deve ser defendido. É evidente que quem defende esse tipo de Estado como algo bom em si mesmo, defende a ruína da própria nação e da própria alma. que não sigam esse caminho os governantes do nosso povo. Mas antes, escutem as palavras do Papa Leão XIII. Devem, pois, os chefes de Estado ter por santo o nome de Deus e colocar no número dos seus principais deveres favorecer a religião, protegê-la com a sua benevolência, cobrí-la com a autoridade tutelar das leis e nada estatuírem ou decidirem que seja contrário à integridade dela. Infelizmente, esta não foi a única heresia dita por Lula. Em seguida, ele diz que a igreja somente tem que cuidar de assuntos da vida privada das pessoas e não das coisas que são do interesse público. Ao dizer isso, ele dá a impressão que seja lá o que for que ele diga a Deus no seu quarto quando está em oração, não deve ser, penso, a oração do Pai Nosso, porque ali nós pedimos exatamente o contrário. Nós dizemos assim, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. Ora, se o cristão não deseja que a vontade de Deus seja feita na terra com a mesma perfeição que ela é feita no céu, onde ele é adorado e servido por todos os santos e anjos, então, como é que faremos essa oração sem hipocrisia, sem falsidade, sem dizer algo em vão, porque na verdade fazemos todo o contrário. Se é para a ordem aqui embaixo na terra seguir aquela ordem sublime no céu em que todos obedecem e servem a Cristo Nosso Senhor. Então, como é que nós podemos defender essa ideia de que religião é uma coisa só aqui no meu quarto escondidinho, que não tem influência e repercussão nenhuma no mundo, nas decisões em conjunto da sociedade, nas matérias de controvérsia no âmbito público, como é que eu posso realmente rezar o Pai Nosso assim, franca, verdadeiramente, sinceramente, se eu não desejo realmente, não trabalho pelo reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é bom nós notarmos que não foi um padre qualquer aí que disse isso, que nós devemos pedir, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Mas foi o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo que pediu para que nós rezássemos assim, ou seja, quis Ele que nós desejássemos ardentemente o reino de Cristo e que aqui nessa terra a ordem fosse semelhante àquela que há lá no céu. E tanto na terra quanto no céu, aliás, Nosso Senhor é rei e Ele deve ser respeitado e temido como tal. E por falar nisso, já que falei em padres e para terminar a controvérsia, eis a terceira heresia. Diz Ele que não devemos dar ouvidos a padres como se sem os padres pudéssemos ter aprendido por nós mesmos a fé em Cristo. O que é absolutamente falso, como já demonstrou o apóstolo dizendo, como invocarão pois aquele em quem não creram ou como crerão a aquele que não ouviram e como ouvirão sem pregador. Além disso, foi o próprio Cristo que estabeleceu autoridades na igreja para a nossa instrução, dando-lhes também as chaves do seu reino que é a mesma igreja. Chave é um sinal de autoridade, então Ele deu a certos homens na igreja, um poder de autoridade. E isso fica mais evidente quando nós vemos na Sagrada Escritura que Ele também disse que em matéria de controvérsia com o nosso próximo, é a essas autoridades da igreja que nós devemos buscar para resolvê-las e isso de uma tal forma que o juízo da igreja, se Ele não for acatado, aquela pessoa que não acatou o juízo da igreja deve ser tida como um pagão e um publicano. São as próprias palavras de Cristo falando da grande autoridade dos sacerdotes na igreja, que é justamente essa classe que governa e que ensina os cristãos. Ora, isso aliás não é nenhuma surpresa, isso qualquer pessoa que tem um conhecimento ainda que medíocre, inicial da nossa religião cristã sabe disso, que na igreja existem aqueles que ensinam e governam, existem aqueles que aprendem e obedecem, se submetem e não há nenhuma injustiça nisso, não há nenhuma violação, Deus quis assim, assim que nosso Senhor estabeleceu. Quanto a nossa conduta diante dos padres, não pode haver coisa mais estranha do que aquilo que Lula propôs, porque a nossa conduta não deve ser de modo algum de desprezo, mas antes de estima e obediência como ensinou o apóstolo, lembrai-vos dos vossos prelados que vos falaram a palavra de Deus, cuja fé há vez de imitar, considerando qual haja sido o fim da sua conversação. Obedecei a vossos superiores e sede-lhes submissos, porque eles velam como quem há de dar contas das vossas almas, para que façam isto com gozo e não gemendo, pois isto é uma coisa que vos não convém. Portanto, se lá no vale do Anhangabaú, porventura, havia um cristão de verdade. É certo que ele de lá saiu decepcionado. De fato, o seu candidato em potencial mostrou-se um herege manifesto, que não respeita a Jesus e a sua religião e o que é ainda pior, porta-se como alguém que não hesitará em seguir antes aos delírios dos ímpios do que as santas leis de Deus. Os católicos tradicionais reprovam completamente esse posicionamento laicista, ainda que seja esse o de muitos falsos católicos em nosso tempo, os quais se portam como os habitantes da soberba Jerusalém pouco antes da sua ruína. Coisas espantosas e estranhas, diz o profeta Jeremias se tem feito na terra. Os profetas profetizavam a mentira e os sacerdotes os aplaudiam com as suas mãos e o meu povo amou estas coisas. Que castigo não virá pois sobre esta gente no seu último fim? Que Deus tenha misericórdia de todos eles e que se convertam à verdadeira religião antes que seja tarde demais. Esses são os nossos votos e assim nós encerramos este vídeo. Muito obrigado pela atenção. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.